E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canalesco em xadrisco e hoje com uma partida muito especial entre Arthur Petri do podcast A Deriva, vocês devem conhecer, contra o grande mestre Krikor. Pra quem não sabe, o Krikor teve no podcast A Deriva, foi uma conversa muito legal, vale muito a pena assistir, inclusive vou deixar o link dessa conversa aqui na descrição desse vídeo, então dá uma olhadinha lá depois, foi muito legal, e eles jogaram algumas partidas de xadrez durante essa conversa, o que deixou tudo muito mais entretenido, e com certeza vai sair análise nesse canal. Essa partida que foi a primeira partida que eles jogaram foi muito legal, lembrando que agora em março eu também estarei participando lá do A Deriva com o Petri, e vamos jogar hein Petri, te cuida, te cuida que o Rafaelzinho tá chegando pra aprontar das suas. Então, sem mais delongas, vamos direto a essa partidaça de hoje do Petri contra o Krikor, agora. Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava ele, Arthur Petrizinho, contra o grande mestre Krikor, e o Arthur Petri começa a partida aqui com o E4, o favorito de Bob Fischer, e o Krikor resolve jogar uma defesa siciliana, nada de molezas por hoje, então o Petri aqui segue desenvolvendo com o cavalo F3, cavalo C6, estão jogando aqui uma siciliana, o Petri vai pra linha com o bispo C4 de olho do peão de F7, então D6 foi jogado pelo Krikor, a partida segue com o D4 rompinho ao centro, faz todo o sentido do mundo, o Krikor aqui vai pra captura típica, cavalo por D4, cavalo F6 abriu um ataque agora no peão de E4, o Petri nesse momento não desenvolveu o cavalo pra C3 pra desenvolver, ele resolve fazer uma troca antes. Então ele joga cavalo por C6, B por C6, e cavalo C3 defendendo, tudo normalzinho aqui, ambos os jogadores jogando os normais, né? Então nessa posição foi jogado E5 pelo Krikor, que faz todo o sentido do mundo, ele prepara pra tirar o bispo de casas escuras, também tem aqui a diagonal pra desenvolver o bispo de casas claras, a partida sai com o bispo G5, cravou o cavalo, então bispo E7 saindo da cravada, e agora o Petri vai pra uma linha, uma linha de ataque, uma linha muito perubuinha arriscada, Petri cuidado, tu tá jogando com o Krikor, meu filho, o Petri é que faz bispo por F7, mas o que é isso, Rafaelzinho? O Petri sacrifica uma peça na abertura, e já quebra o rock das pretas, agora a questão é, vamos ver qual vai ser a compensação que vai surgir, né? Então aqui foi jogado o rei por F7, a partida segue com bispo por F6, bispo por F6 e rock, o Petri agora move duas com um só lance, protege o rei dele, o Krikor nesse momento, ele até comentou durante a partida, que ia fazer o rock artificial, ele joga aqui com torre E8, querendo jogar rei G1, o Petri vai pra cima com dama H5, cheque é cheque até onde me consta, tá tocando o rei, tá tocando o peão de H7, o Krikor defende as duas peças com um só lance, jogando rei G8, tira o rei do cheque, defende o peãozinho de H7, e agora o Petri tá aqui, na luta que é o xadrez, ele joga aqui com torre de AD1, traz a torre pra coluna, nessa posição foi jogada aqui pelo Krikor bispo E6, desenvolveu a última peça que faltava, então F3 reforçando o centro e agora D5, o Krikor começa a controlar o centro, começa a mandar os peões pra cima, o Petri aqui tá meio que nas cordas, tentando dar prontadas dele, né, então a partida segue aqui com torre D2, preparando uma dobradinha na coluna D, talvez, e dama B6, a dama chega pro jogo, a dama chega pra causar uma bagunça aqui, então o Petri aqui não jogou com rei H1, jogou com torre F2, cobrindo o cheque, e D4, opa, atacou um cavalo, pra onde que salta o cavalo, será que o cavalo vai fazer o que o Armando faria? O Petri diz não voltar nem pra tomar impulso, ele joga aqui com o cavalo A4, atacou a dama, defendeu o peão de B2, o Krikor aqui joga com dama B4, abrindo um ataque no cavalo, tá de olho na torre, tá de olho no peão de B2, o Petri aqui joga com B3 defendendo esse cavalo, e a partida segue com C5, deu aquela acalmada, acalma, acalma, baixa a poeira, baixa a poeira, a partida segue nesse momento com F4, o Petri tentando buscar as rupturas na ala do rei, né, já que ele conseguiu, de certa forma ali, dar uma bagunçada, porque caiu o peão de F7, né, então aqui veio a captura em F4, e neste momento o Petri aqui comete um deslize, ele joga aqui com torre por F4, e o Petri acabou deixando cair a torre de D2, e claro, tá jogando contra o Krikor, né, e contra o Krikor não tem molezinha, ele jogou dama por D2 aqui, ganhando essa torre, então a partida seguiu com o cavalo por C5, o Petri fala, não, eu não vou deixar por menos, vou capturar uns peões aqui, botou de olho no bispo, tem alguns golpes táticos surgindo também, a partida segue então com D3, o Krikor malandro, malandro demais, já, opa, já abriu essa diagonal aqui para o futuro ataque que vai surgir ao rei das brancas, então foi jogada aqui torre F2, e agora tem uma linha de arremate aqui nessa posição indefensável, e o Krikor não, ele não deixou passar esse arremate, se tu quiser dar um pause no vídeo para tentar descobrir como joga a maestria nessa posição, pois sinta-se à vontade, eu vou dar o lance, hein, eu vou dar o lance que o Krikor jogou, o Krikor nessa posição jogou com dama E1, cheque é cheque, o rei não tem casas de fuga, tem que voltar a torre para F1, e agora bispo D4, cheque de novo, e agora não tem mais esperneia, obrigada a jogar com rei H1, e mates com tomates com dama F1, o Krikor ganha a partida, mas foi muito interessante de assistir os dois jogando ao vivo, num podcast que está divulgando o nosso xadrez para este Brasil brasileiro, e sim, estaremos lá em março para aprontar das nossas com o Petri. Petri, vai te preparando aí, que será que vamos botar uma grobiana on board? Não sei, vamos descobrir juntos, então pessoal, vou colocar o link dessa conversa do Petri com o Krikor aqui na descrição do vídeo, deem uma olhada lá que vale muito muito a pena, e espero que vocês tenham gostado dessa partida, e agora sim, e até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.